Fala aí galera, estamos de volta com mais outro vídeo para vocês sobre Destiny 2 E eu queria mostrar para vocês as novidades que vem aí para Destiny 2 Para Season 2, a segunda temporada que está chegando em breve Dig e Bundy acabou de lançar as imagens para a gente ter uma ideia do que está chegando E eu infelizmente eu estava olhando esse pequeno guardião aqui, meu filho Então não deu para gravar muitas imagens, ainda mais no meu PC Eu tive que tirar as fotos, as imagens, tudo através do meu celular Da minha televisão que eu estava assistindo a live na Twitch Então está vindo algumas mudanças que a galera está pedindo há muito tempo já Desde o lançamento, incluindo mudanças do sistema de loot Dos NPCs e de eventos que estão chegando aí Mas vamos começar lá, primeiro eu quero mostrar para vocês Vamos começar com... Opa, deixa eu começar aqui do começo Vamos lá A Alvorada, a Alvorada está chegando aí, vocês já conhecem A Alvorada de Destiny 1 foi o evento de final do ano ou de Natal Que teve em Destiny 1 E tinha as armaduras novas lá e com ornamentos e tronizador novos e outras coisas que vieram Pardais e tal E essas armaduras aí são as que estão chegando para a Alvorada desse ano A Alvorada com certeza vai ser lançado talvez no final de novembro, começo de dezembro E é isso daí que está chegando Próxima imagem que eu quero mostrar para vocês É essa daí, acho que a maioria da galera não pegou o set completo para os seus personagens Mas bandeira de ferro Bandeira de ferro vai ter ornamentos agora nas armaduras E esse daí é um lookzinho que vai ter As armaduras do desafio dos nove Vai ter uns perks diferentes, algumas mudaram um pouquinho Armaduras novas para o evento das facções Esse daí é da Nova Monarquia Algumas armas que estão chegando também Órbita Morta, Nova Monarquia, Guerra Futura E esse daí é uma nave exótica que está chegando na Alvorada Eu achei massa, não sei de vocês Esse daí é outra nave exótica que também está chegando Na segunda temporada, Season 2 Essa daí também é outra nave exótica Essa daí tem um estilo dos Decaídos, né? Dos Fallens É bem legal essa daí Pardais, esse pardal exótico aí também achei bem massa Está chegando na segunda temporada Esse também é daí, dizendo DJ Esse daí é o mais massa que ele gostou Que ele vai ter, né? Agora os Ghosts Tem Ghosts muito feio, mano Que vai ser lançado aí na segunda temporada Esse daí parece o do Daft Punk, né? Não Mas alguns Ghosts diferentes aí Eles falam que queria fazer uns Ghosts bem diferentes dos que já tem Esse daí é da Alvorada Esse daí também será outro Ghosts novo que está sendo lançado na segunda temporada Mais outro Mas é isso aí, galera Outra coisa também que eles falaram que vai mudar Que eu sei que a galera estava reclamando demais Eu mesmo também não estava gostando muito desse sistema É o sistema de loot Que a gente entrega as moedas para o NPC E ganha uma peça de arma Ou de armadura Ou uma arma aleatória A gente não sabe o que a gente vai ganhar Mas graças a Deus Ainda bem que a galera pediu E está voltando o sistema de Destiny 1 Que você poderá comprar As armaduras Ou as armas As peças de armaduras, né? Ou as armas Direto do NPC Sem precisar de ter aquela bagunça lá De não saber o que você vai ganhar Então Essas novidades eram o que a gente estava esperando O que a gente pediu Então Vamos ver o que dá, né? Mas é isso aí, galera Um vídeo bem rapidinho para vocês Desculpa aí O meu filho aqui O guardião Mason aqui também Queria estar no vídeo Aí decidi fazer só um vídeo bem rapidinho para vocês Vou estar mandando mais informações para vocês Quando eu pegar mais informações E agradeço a todos que estão seguindo o canal aí Canal do YouTube Canal do Twitch Que está me apoiando aí Com o crescimento do canal E dos canais, na verdade Agradeço a todos vocês Dá um like aí no vídeo Se puder Subscribe Segue o canal Segue o canal do Twitch também Canal do YouTube e Twitch Agradeço a todos vocês Até mais